No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse chapéu para decorar xuxinha. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo e vamos lá? Você vai precisar de cola quente, papelão, tampinha de garrafa pet, uma xuxinha de cabelo, florzinhas, lacinhos, o que você achar para enfeitar o seu chapéu, tecido e tesoura. Eu coloco a tampinha da garrafa pet em cima do papelão, marco com a ajuda de um lápis, deixo aproximadamente 2 centímetros e vou marcando ao redor de toda ela. Se você tiver dificuldade, é só você usar a régua ou o compasso. Recorto. Eu cortei o tecido com a circunferência de 3 centímetros a mais ao redor de todo o papelão. Se você quiser cortar maior, pode, mas eu acho que essa medida é o suficiente para poder encapar o papelão. E vou ajeitando e colando com cola quente, sempre tomando muito cuidado para não queimar as pontas dos dedos. Toda vez eu queimo as pontas dos dedos. Mas é importante tomar cuidado. Depois de encapar o papelão, eu vou fazer a mesma coisa com a tampinha. Depois de encapar as duas partes, eu vou passar cola quente para poder uni-las. Agora é só enfeitar o chapéu a gosto. Eu vou cortar uma florzinha para poder colocar. E também peguei uma tirinha de strass e vou colar ao redor de todo o chapéu. E aí Para fixar a chuchinha, eu passo a cola quente. E para garantir que não vai sair de jeito nenhum o chapéu da chuchinha conforme vai usando, eu cortei um pedacinho de retalho e passo a cola quente dos dois lados para fixar bem o chapéu. E ficou assim a chuchinha. Olha só que charme! Você também pode colocar naquelas presilhas tic-tac. Espero muito que tenham gostado. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. E clica no sininho para receber sempre notificações de vídeos novos. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!